Música Adeus, ó vila do forno Arrasada, sejas tu Arrasada, sejas tu Ou de cravos ou de rosa Não te quero, mal menino Não te quero, mal menino Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Mas um só é pouco Pois é conta certa Agora aperta, aperta Mas um só é pouco Pois é conta certa Agora aperta, aperta Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Mas um só é pouco Agora aperta, aperta Mas um só é pouco Pois é conta certa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mais outro Agora aperta, aperta Um abracinho bem apertado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Não te quero, mal menino Não te quero, mal menino Não te quero, mal menino Não te quero, mal menino